Arthur Aguiar deve estar muito triste, o mesmo dizia há um tempo atrás que queria reconquistar a sua ex-esposa Maria Cardi, que ajudou muito ele no ano passado até ele vencer o BBB, os dois tem uma filha juntas. E nesta quarta-feira chegou a notícia que deve ter deixado Arthur Aguiar muito triste, foi que Maria Cardi assumiu um namoro publicamente com Tiago Nigro, conhecido como Primo Rico. Para quem não sabe, ele tem um canal no YouTube onde ele fala de investimentos e ações. Em uma postagem em seu Instagram, Maria Cardi assumiu um namoro publicamente com o Primo Rico e ela escreveu um texto assim, Muitos relacionamentos começam com paixão avassaladora, mas para nós, admiração foi o ponto de partida. Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos faz ter uma conexão muito forte desde o início. Acreditamos que amar alguém sem admiração é como contrair um castelo de areia que facilmente desmoronando quando a paixão acaba. Por isso, valorizamos a admiração com base sólida para o amor. Sabemos que ela nos sustentará mesmo nos momentos difíceis. Embora ainda esteja conhecendo um a outro, estamos felizes e confiantes de que temos uma conexão verdadeira e duradoura. Sabemos que queremos construir a vida juntos. Compartilhamos cada momento e enfrentamos os desafios de mãos dadas. Acreditamos que cada um de nós deve buscar a própria felicidade e não as dos outros. Com essa convivência, queremos construir um relacionamento saudável e feliz. E que possamos crescer juntos, superando obstáculos e vivendo momentos incríveis. E é importante mencionar que todas as nossas decisões sempre tiveram Deus como prioridade, buscando fazer a sua vontade em nossas vidas. Acreditamos que somente assim poderemos encontrar o verdadeiro propósito e o sentido para nossa união e construir um relacionamento que seja abençoado e guiado pela vontade divina. Disse Maria Cardi sobre seu relacionamento com o primo rico. Internautas reagiram e um deles disse assim. Gente, o cara anunciou a separação no dia 30 do 1 e assume outro hoje, dia 1 do 3. Então, teve chifre pelo caminho mesmo? Quero ver qual vai ser o nome desse curso. Disse o internauta reagindo a essa postagem. E você, o que você pensa a respeito do assunto? Pô!